Olá caros amigos do youtube vocês estão no canal frutos do cerrado e plantas medicinais mais uma edição de mangas para vocês e hoje temos aqui mais um prazer mais uma alegria de apresentar para vocês amantes das mangas colecionadores a nossa maravilhosa manga verde manga verde pessoal eu já tinha visto falar na manga verde outros chamam de manga casca verde porque pessoal é uma marca que quando ela está verde pessoal ela possui um verde até mesmo um pouquinho mais claro porque ela chega a crescer um pouquinho maior do que esse tamanho né chega a encher um pouco a mão né mas quando ela está bem madura como aqui ela amadureceu já o extremo pessoal daqui para frente ela só vai apodrecer e ela não fica amarela pessoal ela fica nessa coloração verde por isso o nome manga verde ou manga casca verde ela possui essas características as pintinhas pessoal e tem o mesmo cheiro da manga bourbon nós vamos estar cortando e dizer mais a respeito da manga né se é seu pudro ou qual o seu sabor lembrando meus amigos que estamos fazendo o possível para gravar esse vídeo aqui mesmo aqui à noite meus amigos no local menos de menos barulho aqui né no escuro para poder oferecer para vocês olha só que polpa maravilhosa para apresentar para vocês porque ela já está um pouco amassada então já para o outro dia pessoal eu percebi que há uma alteração na coloração e principalmente aqui pessoal na sua polpa né fica até difícil dizer o sabor depois que a manga passa pela geladeira então vamos dizer mais a respeito o cheiro pessoal mesmo cheiro a parte de dentro também o mesmo cheiro da manga bourbon não é uma manga se opusa e mais outra característica pessoal o sabor também o mesmo sabor da manga bourbon muito bom pessoal vocês podem estar pesquisando nosso canal e acerca da manga bourbon é que tem essa mesma característica aqui na quando está bem madura são as pintinhas né só que a diferença que a manga bourbon ela não é redondinha assim pessoal e ela tem um biquinho né que chama boca da manga bem saliente tem um desenho de uma boca mesmo essa aqui já é bem disfarçada aqui lembra a manga pêssego de cor verde né mas a diferença que a manga pêssego tem uma saliência aqui é tipo narizinho na manga branca olha só para essa você está esses nomes de mãe que nós estamos falando aí vocês podem estar conferindo nosso canal então tá aqui pessoal mais uma variedade de manga para vocês a manga casca verde pois é meus amigos se você gostou desse vídeo deixe seu like se inscreva no nosso canal se inscreva né compartilhe e comente né nós vamos deixar alguns links né nossos vídeos aí para que se vocês é interessar em adquirir algumas das espécies vou deixar o link aí que a única forma que a gente pode estar aí fornecendo semente para vocês então fiquem todos com deus muito saúde para você e sua família e até o próximo vídeo